Então, quer dizer que toda atividade do setor produtivo deve ser licenciada ambientalmente? Sim, toda atividade. Porém, como eu disse, existem diferentes dimensões ou portes de empreendimento. Quanto menor ou mais simples for o porte do empreendimento, mais simples e rápido sai a regularização dele. Por exemplo, uma média nacional, uma média que eu vejo em todo o país, produção e viveiro escavado, que utiliza menos de 5 hectares de lâmina d'água, normalmente se enquadra num processo de dispensa de licenciamento, ou certificado de registro, ou registro ambiental, ou inexigibilidade de licença. São vários os nomes, depende do estado, do jeito que ela vai ser apresentada. Então, assim, são vários esses nomes. E é uma média, tá? Por exemplo, aqui no estado de Goiás é menos de 1 hectare. Acima de 1 hectare já precisa de um processo normal ou de uma licença ambiental simplificada.